Uma residência localizada na rua Antônio Schiavini, próximo à Delegacia de Polícia de Coronel Vivida, foi completamente destruída por um incêndio durante a madrugada desta quinta-feira. Um dos moradores contou a reportagem da Rádio Voz que estava em casa quando o fogo começou. Ele acredita que tenha sido um curto circuito em um dos quartos. O corpo de bombeiros foi chamado, mas pouca coisa pôde ser feita para salvar a casa. Tudo o que tinha dentro foi consumido pelo fogo. Só sobraram as paredes.